Tá faltando que a estrelha aqui tá bonita, eu tô desconfiando que é um peito de uma paca, ó, esse rastro aqui, tá vendo? Isso aqui é de uma paca, aqui ó, ó, dá aquela subir escorregando, ó, aí como é que tá a estrelha, ali é a ceba, ó, os pés de mim nascendo aí, ó, meu Deus, esse sujo aqui, ó, com o meu meio que tá meio tudo, ó, bagaceirinha, comeu tudo, 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 o que tava aqui, ó, aí, ó, como é que tá o descedorzinho dela vindo ali do rumo do trilho lá, ó, eu acho que deu, ó, a paca que tá comendo aqui, ó, o pelador que fez aí, ó, e tem uns rastinhos, ó, porque não dá pra identificar assim, 100% de certeza, tá parecendo um monte de paca. Aí, ó, o babujinho que ela deixou dos carofimis que tava aqui, os que eu joguei lá pra cima, reunido, nasceu muito, mas ela tá comendo. Aí, ó, babujadinha. Aí, ó lá, ó, ó lá, ó, aqui lá é tudo babujadinho, meio comido, debaixo dessa moitinha aqui, ó. Eu tenho suspeita que nós não tenho só uma paca comendo aqui, não. Mas eu vou ter que vir aqui tirar a dúvida aqui, esperar enxugar, mas eu vou vir aqui. Rapaz, eu vi que eu joguei aqui, nasceu bastante, mas pelo jeito tá vendo aí, tá vendo? Essas estreladas aqui é de bicho, ó. Não dá pra ver que choveu, mas vai bagaçar na boia aqui, ó. Olha aí. Ali pra baixo, vai bagaçar de perto dessa moita. Até o bico tá bem nascendo, tá comendo. Aí. Não dá pra saber o que que é, não. Vamos aí. Olha lá. Debaixo da moita que comeu foi tudo, mesmo. Vou ver se eu acho um rasta ali. Não foi um diabo, não, capivara. Mas tá bagaçado. Olha o trilho, vindo ali, ó. O trilho que eu mostro no outro vídeo, vindo ali de baixo, lá, ó. Já tá liso. E aí? Pena que choveu, não dá pra saber. Que bicho foi que bagaçou isso aqui? Não sei se foi paca, não sei o que que foi, não. Olha aí, ó. Comeu tudinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Comida. Tudo bagaçadinho. Espera a lua ficar boa e dá uma... Olha aí, ó, que que tá isso aí? Dá uma estirada. Eu vou jogar mais milho aqui essa semana. Vim aqui jogar aqui um milho aqui pra poder ver o que que tá comendo aqui. É, galera. O botadinho tá ali. Cervinha de milho aí. Deu uma paquinha aqui, ó. Listrada. Tá aí. Não é muito grandona não, mas tá bom. Fiz a cervinha de milho aqui, ó. Bate essa moita aí de cipuau. Sete e trinta e não, a parca entrou. Matei ela bem e ele bate essa moita aí. Tá bom. Oito e vinte e dois agora eu vou descer pra casa. Almoço da manhã tá garantido. Tchau.